E aí meu povo, mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje a gente vai falar da escova modeladora e alisadora TAIF essa maravilhosa aqui gente, isso mesmo, se vocês querem saber mais um pouco sobre ela, sobre essa escova já deixa aquele like super abençoado, se inscreva no canal e simbora pro vídeo Bom gente, então vamos começar, meu cabelo tá molhado, tá? Bem molhado, é que ele é fininho gente, então ele vai secando, tá vendo? Mas deixa eu mostrar pra vocês, bom essa aqui é a escova, tá? Da TAIF, faz tempo que eu fiquei de fazer uma resenha pra vocês se vocês me pedem muito, ó, aqui é a parte dela, tá bom? Então ela desencaixa pra vocês guardar esse botãozinho aqui é um cadeadinho, vocês colocam aqui, ó, e tá encaixado, tá? Pra vocês usarem Bom gente, a TAIF possui três temperaturas, tá? Ela possui fria, morna e quente Ela não tem cerdas dos dois lados, tá vendo? Ela só tem desse lado e ela tem essa abertura no meio Ó, essa abertura no meio Pro meu cabelo que é bem fininho, eu gosto muito, por quê? Porque não fica muito quente, né? Não deixa aquele calor, como que eu falo? Aquele calor da chapinha Por quê? Por causa dessa abertura aqui do meio, ó, o ar dá aquela, como que eu posso dizer? O ar sai mais, né? Ele sai mais por essas aberturas, então evita que estraga muito o cabelo Bom, essa escova da TAIF, ela promete alisar, secar e modelar o cabelo, tá? Eu ainda nunca modelei não, tá? Só seco e aliso mesmo com ela, é uma belezinha, eu adoro ela, gente Tô amando, não vivo mais sem ela, porque é muito prático pra mim Por conta de que antigamente eu tinha que passar o secador, depois arrumar o cabelo com a chapinha E vocês tá vendo que meu cabelo é assim, ó, dessa forma, mas não é tão, é, tipo liso Tá vendo que ele tem umas partes que, ó, tá vendo? Ele é onduladinho Então, gente, o que que acontece? É mais prático pra mim usar ela, porque eu já seco e aliso de uma vez só Então eu gosto bastante, tá? Então eu vou ligar ela pra vocês verem o barulho que ela faz, tá? Ela tá super, é, ela não é barulhenta, tá? E como secador, é leve, não é pesada como secador Ó, ela tem esse cabo, ó, aqui é giratório Eu acho que o cabo dela até grandão, tá? Bem grandão Tá vendo? E ela só vem, gente, na temperatura dos 110, ela não é bivolt, tá? Se você colocar numa tomada 220, ela vai queimar Ela não vem o bivolt, tá bom? Eu vou ligar pra vocês, é, conferir como é o funcionamento E a gente vai usar ela, claro Bom, gente, ó, essa é a temperatura dela Esse é o ar, esse é o ar frio, tá? Agora esse mais ou menos Esse mais ou menos Não sei por que fica um barulho mais fraquinho Mas, ó, é mais fraquinho a quentura Você coloca a mão normal aqui, tá vendo? E agora esse é o mais quente Eu ainda acho que ela é silenciosa, ó Tá vendo? Eu uso esse, tá? Ó, pra vocês verem que ela não é tão quente Vocês conseguem colocar a mão aqui nela Então, pelo meu cabelo ser tão fininho Isso ajuda muito a não estradar o meu cabelo, tá? Então, vamos começar Antes disso Pera aí Eu porque tinha caído Antes disso Eu passo Eu uso Esse desfrizante Protetor térmico, tá? Use sempre Eu uso esse da Salon Line S.O.S. Bomba Ele possui O E.Proter Vitamina A Óleo de rícino Depantol E biotina, tá? Toda vez que vocês vão usar Coisa quente no cabelo Vocês Protegem, tá bom? Eu faço parte do Do time MIGS Da Salon Line Não sei se vocês conhecem Eu recebo uma caixinha todo mês Então, vem esses produtinhos E eu super recomendo pra vocês, tá bom? São produtinhos veganos Produtinhos maravilhosos Ó, gente Meu cabelo Ele tá molhado, tá? Porque meu cabelo é muito fino Então, ele seca muito rápido Então, vamos lá Ó, vocês podem Prender por mecha, tá? Ó Vocês pegam aqui Prende Deixa essa mechinha E bora começar Bom, gente Ó, a primeira mecha Eu já sequei E olha como que deixa Macio Muito macio Olha aqui Deixa super brilhoso E muito lisinho O cabelo Tá vendo? Ó Super, super Adoro ela Ó, tá tudo lisinho Por dentro Ó Muito lisinho E ela já vai secando E alisando, né, gente? Isso é o bom Da escova É isso, ó Fica muito brilhoso Eu adoro, ó Tá vendo? Gosto muito Então, bora fazer O restante do cabelo aí Tá bom? Voltei, gente Voltei, gente Olha esse cabelo Todo lisinho Pela nossa escova Taif, gente Esse cabelo Mas olha, gente Olha o jogado dele Que macio Uns cinco meses Esse que eu comprei Que eu comprei E tô adorando É isso aí, gente Um beijão pra vocês Deixa aquele like Abençoado Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau